Oi meninas, tudo bem? Tudo bem com vocês? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente pode tá fazendo um porta-coque, tá? Vou começar de agora mesmo, não fiz nenhum, vou fazer agora aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Olha, eu peguei aqui a fita número 9, tá? De cetim, mas sem que você ia fazer com a de gurgurão, pode fazer. Eu vou medir aqui pra ver quantos centímetros são. Eu coloquei muito, é, eu coloquei assim, tipo assim, exagerado, sabe? Mas é porque eu não tenho noção pra quem eu vou fazer, né? 65 centímetros de fita e peguei o feltro aqui, né? Ó, mais ou menos com 19,5 centímetros. Por 9, tá? Aí eu peguei e marquei o meio aqui da fita de cetim, tá? Pra ter uma noção, entendeu? E vou dobrar o meio aqui também, olha, do feltro, só pra ter uma noção, botar meio com meio aqui. Ó, assim. E vou tá colando aqui, tá? Tá? Essa parte aqui do meio com o meio aqui, tá? Vou pegar a cola quente mesmo. Eu vou passar cola aqui, peraí. Deixa eu tirar aqui. Passar uma colinha aqui só pra... Vou tá colando aqui, ó. Tá vendo? Depois a gente vai tá dobrando aqui, ó. Viu? Ó. Vai ficar lindo. Aí. Tá vendo? E desse lado agora. Cola quente no feltro, cola super bem. Tá vendo como é que ficou? Aí a gente vai tá colocando estrais aqui e pérolas também. Aí a gente vai tá botando um lacinho aqui também, tá? Ó, aqui eu não vou fazer isso ainda, tá? Não vou fazer. Vou deixar assim. Vamos lá. Eu vou pegar, vou fazer só assim, ó. Botar só um pouquinho pra cá. Pra, tipo, ter uma noção da margem aqui. Aqui. Deixa eu botar um pouco de cola. É só pra ter uma noção, sabe? Da margem ali que eu vou tá bordando pérolas, entendeu? Aí. Porque aí eu vou tá bordando e depois eu colo pra esconder a costura. Deu pra entender agora? Porque eu tô fazendo isso, né? Pois é. Botar só aqui, rente. Depois eu ajeito tudinho. Aí, batindo a coisa. Ó. Pronto. Aqui eu já tenho a noção, né? Pronto. Aí, já cortei aqui o strass, olha. Cortei seis carreirinhas aqui, pra sobrar um espaço pra pérola. Aí, deixa eu ver aqui. Vou botar assim, ó. Porque eu vou tá bordando com a pérola número oito. Eu acho que vai ficar legal, olha. Vou botar com a pérola número oito. Vou botar com a pérola número oito. Vou botar o aplique aqui, o laço, o floro, o que você quiser. Pronto. Aí, eu venho. Vou pegar a cola quente aqui. E vou estar só passando aqui, ó. Só pra dar uma firmada mesmo aqui, ó. No meio. Só pra dar uma segurada. Aqui no meio. Tá vendo? Porque eu vou tá passando a prancha. Eu já deixei esquentando. E vou tá passando. Não queima, tá, gente? Não queima a fita e nem queima o feltro, não. Então, vão sem medo aí. Agora, cuidado pra não queimar o dedo, porque fica bem quente. E essa... Essa diquinha aqui cola muito bem, tá? Muito bem mesmo. Ó. Ó. Aqui, né? Ó. Chega a ficar molinha, tá vendo? Aí, quando secar... Vai aderir bem aí a... O strass. Aí, eu passo um pouquinho de cola pra tá colando mais também, sabe? Ainda tá quente. Ó. Ainda tá colando, viu? Olha que lindo, né? Pronto. Aí, eu vou pegar... A... Pérola. Calma aí. Cadê minha pérola? Número 6. Vou pegar aqui, peraí. Cadê, meu Deus? Pronto. Pronto. Já peguei aqui. As pérola, já peguei do saco mesmo. Pronto. Aí, eu vou abrir aqui, ó. Pra mim, não tá costurando em cima do filtro, né? Vamos lá. Ó. Vai ficar um pouquinho durinho por causa da colinha que a gente passou lá embaixo, né? Mas, aí, eu gosto de fazer assim, descer e subir. Agora, eu subo. Subi aqui. E vou tá colocando duas pérolas número 6. Aqui. Ó. Duas pérolas número 6. Aí, eu desço. Aí, ó. Eu botei a linha muito grande. Aqui, tá vendo, ó? Aí, vai ficar assim, ó. Vai ficar mole. Você não pode tá deixando assim. Aí, você desce. Depois, você vem. Aqui, ó. Desceu aqui, né, ó. Aí, você sobe pelo mesmo começo aqui que você fez. Ó. E passa novamente aqui no meio. Entendeu? Aí, puxa. Ó. Aí, vai ficar firme. Tá vendo? Aí, depois, você coloca mais duas. Eu gosto de tá bordando de duas em duas. Eu acho que fica mais bonito o... O acabamento. Aí, eu desce. Ver se não tá costurando o feltro aqui. É porque essa posição é muito ruim de... De tá fazendo aqui com esse celular aqui na frente e outras coisas mais, né? Aqui, ó. Tá vendo? Aí, vai se encaixando. Aí, eu volto novamente, como eu fiz aqui. Entro nessas duas e vou assim em diante. Eu já volto. Gente, resolvi não costurar. Eu vou colar mesmo as meias pérolas. Porque vai ser bem mais prático. E senão, o vídeo vai ficar muito demorado, tá? Mas, é... Com as pérolas bordadas, vai ficar bem mais bonito o seu trabalho, né? Mas, também fica bonito com colado. Então, eu vou tá colando pra tá facilitando aqui o meu trabalho. Eu vou tá colando logo isso aqui. Ó. Tá vendo? Aí, a gente vem... Puxa bem. Tá. Fica bem bonitinho, tá? Tem problema não fazer com cola quente, viu? Então, eu levanto aqui, ó. Aqui, agora... Agora, aqui, ó. Agora, eu tô fazendo isso aqui, ó. Aqui embaixo, depois, vocês podem tá passando uma fita aqui, ó. No meio, pra tá fazendo um acabamento. Pra o acabamento ficar mais bonitinho. Viu? Pronto. Aí, vai ficar assim aqui. Aí, eu vou tá vindo colar aqui, ó. As meias pérolas. Eu tinha aquele pauzinho de pegar estrais, só que eu não sei onde tá. Então, vai ser com a mão mesmo, tá? Pegar a cola. Eu tinha mesmo, só que eu não sei onde tá, não, gente. Vai ficar bem mais prático colando, tá? Aqui, ó. Já colei mais da metade, né? Eu vou tá colando aqui o restante. Com o palito pega estrais, é mais fácil. Quem tiver, né? Pode investir. Eu tô colando com essa cola aqui, porque ela não tem metanol. Aí, corre... Se tiver metanol, né? Corre o risco de deixar o... A manta de estrais, é... Escura. Porque tem metal, querendo ou não, né? Aí, pode entrar em contato aqui com a... Com a manta. E... E... E deixa ela escura e fica feio, tá? Ó. Com o palito é mais fácil, já disse. Mas como o meu sumiu, eu não sei onde tá. Merda, viu? Um sufoco, viu? Tá colando assim, ó. Não vai vender um negócio desse por 10 reais, tá? Porque dá trabalho e, né? É muito material. Vende por uns 20, 25. Quem puder e quem conseguir vender por mais também, pode tá vendendo. Essa cola aqui tá meia seca. Eu não sei o que é isso, não, ó. Vou colar até aqui o final do estrais. E... Vou tá colando esse aqui e já vem. Pronto. Até aqui, tá? Pronto, ó. Aí, nós vamos tá fazendo uma flor simples de fita de cetim, tá? É uma dica. Mas também você pode tá colocando o laço, pode tá colocando o que quiser. Ó. Tem esse laço, poderia tá colocando aqui também. Eu não vou tá colocando ele, porque senão vai ficar sobrando essa parte aqui e vai ficar feio. Mas... Aí vai do gosto. Ó. Poderia tá colocando esse, né? Esse aqui, ó. Também tá feio. Mas nós vamos tá fazendo uma florzinha. Eu peguei 60 centímetros de fita de cetim número 9. E vou tá alinhavando aqui. Tá? Com linha e agulha. Deixa eu pegar minha linha aqui. Ô bagunça, meu Deus. Fazer vídeo numa bagunça dessa é tão ruim. Pronto. Já comecei aqui, ó. Aí vai alinhavando, não dando pontos muito grandes não, tá? Dá ponto pequeno. Pra ficar bem franzidinho, bem bonitinha. Ó. Aí a gente vai até o final assim, tá? Ó. Parar aqui. Pronto. Vou dar um arremate aqui atrás. Pronto. Isso é um exemplo de que o menos pode ser mais, tá? Que coisa mais fofa. Tão simples. Só alinhavar, ó. A gente bota aqui. Tá? Ó. Aí. Se você não tiver um chatom aí. Você pode tá fazendo como eu vou fazer agora. Deixa eu colar logo. Passar cola. Passar cola aqui. E vou estar colando aqui. Aí. Enquanto vai colando, você vai ajeitando. Pra ele ficar bem bonitinho. Na hora que secar, tá? Bem franzidinho. Ó. Tá vendo? Vai ficar super fofo. Eu vou pegar um pouquinho de feltro e enfiar aqui dentro. Ó. Enquanto a cola tá colando. Tá? A cola tá secando, né? E vou tá pegando. Deixa eu ver se esse aqui dá certo. Ou outro. Oste. Esse aqui eu acho que é muito grande. Aí eu vou tá pegando, ó. Seis carreirinhas. Por quatro. Aí vai formar um quadradinho aqui. Eu vou tá vindo aqui e colando aqui, ó. É uma coisa bem simples, gente. Quem não tiver um chatom, pode tá colando a manta de estrais também. Vai ficar bem legal. Mas quem tiver o chatom, né? É melhor. Eu vou tá colando. É porque eu não tenho um pronto. Mas também você pode tá botando assim, ó. Vou dar um exemplo. Tá uma bagunça nessa mesa que você nem imagina. Peraí. Você pode tá colocando, ó. Uma florzinha de botão. Olha. Sim. Né? Se você não tiver, aí também vai dar da criatividade aí de cada um. Ó. Pode tá botando um botão. Eu não vou botar porque eu não acho bonitinho, mas esse aqui eu não acho legal botar. Ó. Um botãozinho desse. Tá vendo? Mas aí vai do que você tem, né? E é isso. Cadê a estrela do mar aqui? Ó. Pode tá colocando a estrelinha do mar. Também fica bem bonitinho. Tô vendo? Mas eu vou tá colocando esse aqui. Passar cola aqui. Aí você segura. Até dar uma secada. Até dar uma secadinha você vai segurando. Tá? E tá pronto o nosso porta-coque, gente. Olha que lindo. Não ficou lindo, gente? Eu amei. Aí você vem, ó. E deixa ele assim, olha. Guarda ele assim já, tá? Ó. Olha aqui. Que fofo. Atrás. Se você quiser tá colocando uma fita aqui, vocês podem ficar à vontade pra esconder este acabamento, tá? Ó. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, deixa um joinha. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações, tá? E é isso, gente. Eu acho que nunca foi difícil fazer um vídeo. Como esse. Não sei porquê. É porque eu acho que tem que colar e eu não tinha adiantado nada. Resolvi vir e fazer, né? Assim. Tá? Então... Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau. Beijo. Tchau.